Vou falar também a respeito da situação complicada da Universidade Estadual do Piauí. A UESP precisou atrasar pagamento de algumas bolsas de estudos em função de crise na instituição. A situação tem sido difícil para a universidade. E nós, com a nossa reportagem e Clebson Lustosa, vamos atrás para entender melhor qual é o problema que está acontecendo na Universidade Estadual do Piauí. O reitor da universidade, Nuga Cardoso, deu entrevista à Rádio Cidade Verde. A denúncia é de um estudante que desde outubro não vê a cor do dinheiro da bolsa estudantil dela. Carolina é estudante de História da Universidade Estadual do Piauí e diz que, além dela, centenas de alunos estão na mesma situação, com as bolsas atrasadas há três meses. A gente deixa de ter o nosso passe, deixa de colocar passe, porque a gente espera o nosso mantimento, a xerox da instituição, que a gente precisa tirar. E muitas vezes não tem, por conta dessa falta, dessa ajuda que a gente tinha e há três meses atrás não tivemos mais. A bolsa dela é no valor de R$ 400 e faz parte de uma ajuda de custo para alunos que formam o grupo de teatro da instituição. São 15 ao todo. Só que, além do grupo de teatro, bolsistas de projetos de pesquisa e extensão, bolsa-trabalho, alimentação, moradia e até os mestrandos estão sem receber a ajuda de custo. Muitos dos alunos são do interior do estado e a bolsa é a principal renda para se manter em Teresina. Muitas pessoas que vieram do interior para morar em Teresina, para estudar, elas recebem essa bolsa e acabaram que não tiveram esse recurso para poder voltar nessas férias. E muitos ainda estão em Teresina por falta dessa ajuda que eles esperaram para voltar para as suas terras e não tem. Segundo a UESP, os procedimentos que competem à IES para a solicitação da liberação financeira estão sendo realizados. A instituição diz que vem mantendo um contato contínuo com a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, responsável direta pela liberação dos recursos, para agilizar a regularização das bolsas atrasadas. Para os bolsistas, as informações repassadas também são poucas. Teve um problema no sistema e que eles estavam tentando resolver, só que até agora a gente não tem uma resposta do que aconteceu. Hoje pela manhã, durante uma entrevista na rádio Cidade Verde, o reitor da UESP disse que são comuns os atrasos. Desde que esses problemas foram instituídos na universidade, isso tem sido comum. O que se discute é o ano em que atrasa mais ou atrasa menos. E reconheceu que os prejuízos para os estudantes são enormes. O aluno que entra num programa desse, ele é selecionado, levando em consideração a sua condição social. Então, o aluno que é atingido por uma bolsa é sim o aluno mais carente. E ele faz compromisso no mercado. Ele faz compromisso com o aluguel da casa que ele mora muitas vezes. Porque a universidade, nós não temos residência estudantil. Então, nós subsidiamos isso através de uma bolsa. Sem data alguma para receber a bolsa, o que resta para os estudantes é esperar que o novo ano que chega, problemas antigos sejam resolvidos e não passem a ser encarados como comuns. Nós não podemos resolver. Então, esperar eles que estão à frente disso, que possam resolver. E a gente começar a pagar nossas dívidas, botar os nossos passes, poder estudar e entrar em 2019 diferente.